Fala galera, tudo beleza? Professor Fábio Mineiro, de Geografia. Eu estou aqui no Tela 2 para falar com vocês sobre um assunto bem especial, um assunto bem interessante que cai constantemente nas provas de vestibulares e possivelmente vocês irão encontrar na prova do Enem que é urbanização. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí nessas dicas interessantíssimas. Vamos lá. Pessoal, com relação à urbanização brasileira, nós sabemos que o país se torna majoritariamente urbano a partir dos anos 70 e nesse momento nós temos um processo de crescimento exagerado das cidades, muitas vezes um crescimento desordenado, não planejado e um crescimento que não acompanha o ritmo de chegada de pessoas nos centros urbanos. Então o processo de urbanização do Brasil é um processo caótico, vamos levar em consideração, em razão dos diversos problemas sociais, ambientais existentes nos centros urbanos. Então é importante vocês prestarem atenção na questão do déficit habitacional, ou seja, nós temos uma grande quantidade de pessoas que ainda não possuem moradia, que aí estão à procura de sua residência. Mas o que chama atenção também é que nós temos uma grande oferta de imóveis desocupados. Mas vale lembrar que a quantidade de imóveis disponíveis é muito inferior em comparação à demanda de pessoas que necessitam de moradias. Beleza? O que chama atenção é que esse déficit habitacional, ele é gerado muitas vezes pela especulação imobiliária e muitos imóveis nos centros urbanos, eles não cumprem a sua função social, ou seja, não é utilizado como moradia, como também não é utilizado para a prática de alguma atividade econômica. Então é necessária uma reforma urbana urgente para atender a necessidade, a demanda das pessoas, justamente porque nós encontramos um grande número de pessoas que vivem numa condição de submoradia, em áreas de favelas, na periferia, um problema relacionado à questão da ocupação do solo urbano. Beleza? Déficit habitacional extremamente importante dos grandes problemas hoje da atualidade. Uma outra situação destacada é a questão da hierarquia urbana que sempre vem caindo nos vestibulares. Então a capacidade que uma cidade possui em exercer uma influência sobre outras cidades. Então chama atenção quanto a essa hierarquização, o destaque das grandes metrópoles nacionais, o destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, a sua infraestrutura, a sua riqueza, a sua capacidade de influência política, econômica, social, sobre as outras cidades do território brasileiro. Então sempre nós encontramos esse assunto. Mas o que realmente eu gostaria de chamar atenção para vocês é a questão da gentrificação, o processo de refuncionalização das cidades. O que seria esse termo, um termo bastante usual nos dias de hoje? A ideia quanto a gentrificação está relacionada à possibilidade de reutilização de um espaço urbano. Isso daí vem na ideia da refuncionalização, ou seja, gentrificação, processo de revitalização, de modernização, de reorganização do espaço urbano, quanto um processo de implementação de uma nova infraestrutura, de novos investimentos. Então a ideia da refuncionalização é pegar aquele espaço degradado, uma área de periferia, uma área centralizada, que hoje apresenta um déficit com relação à oferta de serviços públicos, uma área desvalorizada. E aí o que chama atenção? A implementação de uma infraestrutura moderna, é a reutilização de espaços degradados, gera a possibilidade de valorização de uma área. Essa valorização da área de um determinado espaço urbano traz como consequência o elevado custo de vida. E esse elevado custo de vida faz com que ocorra um processo de expansão periférica da cidade. Muitas vezes aquela pessoa de baixa renda que sempre viveu naquela área degradada, ela não tem mais condição financeira de arcar com os custos de vida dessa nova região, certo? A reorganização espacial por grupos de indivíduos. Então a troca de indivíduos que passarão a vivenciar aquele novo espaço, justamente por conta daquilo que esse novo espaço oferece. Mas também a ideia da segregação socioespacial, onde o espaço urbano é uma mercadoria. E a cidade, ela não é a mesma para todas as pessoas. Então você tem uma diferença de infraestrutura urbana, da mesma forma você tem uma grande desigualdade social, onde boa parte das pessoas, elas não conseguem desfrutar do que a cidade oferece. E muitas vezes nós temos a ideia da especulação imobiliária acompanhando esse ritmo de modificação dos centros urbanos. Normalmente nós temos alguns exemplos com relação à gentrificação, uma questão recente. Então a gente destaca principalmente a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016. Um grande destaque, por exemplo, é a implementação de infraestrutura na Zona Leste de São Paulo, a implementação da Arena Corinthians, de estação de metrô, de novos empreendimentos comerciais, mas fazendo com que ali ocorra um aumento do custo de vida e aquela população de mais baixa renda sendo cada vez mais expulsa para as áreas mais distantes, para as áreas da periferia. Então um exemplo de como a urbanização caiu no Enem é a questão quanto o Enem de 2018, no PPL, a ideia com relação à ocupação das áreas periféricas do Rio de Janeiro. O Morro do Vidigal é um clássico do Rio de Janeiro. A vista da Paraipanema e a favela é pequena e relativamente segura. Aos poucos, casas de um padrão mais alto estão sendo construídas. Artistas plásticos, gringos compraram imóveis ali. Os moradores recebem propostas atraentes e se mudam. Não são propostas milionárias, apenas o suficiente para se transferirem para um lugar mais longe e um pouco melhor. Os novos habitantes, aos poucos, impõem uma nova rotina e uma nova cara. Então o processo de transformação de uma área de morro, de uma área periférica do Rio de Janeiro. O texto discute um processo em curso em várias cidades brasileiras. Uma consequência socioespacial desse processo é a expulsão velada da população pobre, que aí é aquela população que sofre cada vez mais um processo de segregação, que é muitas vezes órfão de políticas públicas. Beleza? Então a dica é essa urbanização com destaque para a gentrificação. Fica de olho no Tela 2, que novas dicas vêm por aí. Grande abraço, até mais!